Se você estiver assistindo esse vídeo, provavelmente é um corte. Então se inscreve no canal, compartilhe com os amigos e aproveite. E aí quando eu mudei pro Rio, eu já ia, na verdade, tentar eu tentei, eu já fiz uma vez assim, tinha um comediante um cara, cara, não sei nem onde é esse cara, um cara que fez um show no lugar lá em Manaus no meio das ruas, assim tava todo mundo bebendo, era formatore do meu colégio, aí o cara chegou lá pra fazer piada e aí eu fui e pedi pra ele deixar pra fazer também. Mas tipo, não tinha nem que deixar, a gente tava deixando ele fazer. A gente deixou de fazer e a galera pediu e aí eu fui, cara, eu contei uma piada que era muito ridícula, eu não lembro qual, mas era e eu fiz, assim, e eu já tava na pilha, eu já tinha escrito algumas coisas, entende? E aí eu pensei, porra, meu pai ia mudar pro Rio, aí eu fiquei bem na dúvida antes se eu ia pro Rio ou ia ficar em Manaus. E há quantos anos na época? 18. E aí eu, porra, eu vou pro Rio pra tentar fazer algum show, entende? Aí eu, cara, chegar no Rio eu vou vou ter muita coragem, eu vou entrar em qualquer desses shows aí e vou tentar fazer um texto. E aí eu fui pro Rio. Por isso que na hora, assim, mas eu ficaria até em Manaus, eu gostava pra caramba de lá, entende? E aí, quando eu fui, mudei pro Rio já 2009. 2009 eu já entrei nos palcos, já, tipo, já tentei um open mic já. Achava que era muito mais fácil, né? Se tivesse um violão. A gente sempre acha que é mais fácil. Eu achava que era bem mais fácil, assim, já fiquei... Então, eu lembro que eu fiquei muito nervoso na primeira vez do microfone ficar assim, e eu achava que tava bem mais tranquilo, assim. Eu até falei tranquilo, mas fiquei muito nervoso, assim. Mas funcionou, foi maneiro. E aí, isso aí, nunca mais voltei em Manaus. Tipo, fiquei no Rio já. Sim, sim. Fiquei no Rio uns uns sete anos, assim. E aí, teve muito tempo, então. Mas desde 2009, já. No primeiro ano que eu comecei a fazer stand-up, eu já vim pra São Paulo já tentar show, entende? Então, já vim e já fiz concurso, fazia as paradas que tinha aqui. Caso você tenha gostado desse corte, você tem a oportunidade de assistir a gente presencialmente. Aqui na descrição vai ter um link pra você ter acesso a nossas agendas de show. Vem assistir a gente presencialmente, que com certeza você vai gostar muito também.